Música Seguinte galera, tô aqui no mais um Skywars Vamos lá, vamos ver como que eu tô Será que eu tô com algum kit aqui legal? Ah, não tô com um kit porcaria nenhuma, beleza Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos pegar aqui, já pegamos calça de coisa Isso daqui é poção de... não, isso daqui é poção de poison Botinha, beleza Beleza Eita Vamos subir aqui Aqui não era pra ter um baú? Ué, caralho Era pra ter um baú aqui Tá, eu vou de picareta mesmo então, vai O bagulho é louco aqui, eu sou loucão mesmo Aqui o bagulho é louco, mano Aqui nós é louco mesmo Aqui o bagulho é louco mesmo, mano Aqui o bagulho é louco mesmo Nós vai de picareta pro meio, fi Nós vai de picareta pro meio Eita Olha aqui, ó Falei que o bagulho é doido? Que nós vem de picareta mesmo? Que nós vem de picareta mesmo Ai Ai, doeu meu bumbum ali Vem cá, vaca Vem cá, vaca Vem cá, vaca Tá, matamos mais um Calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Matamos mais um, beleza Eu preciso de poção, mano Já matamos um monte aqui Calma, 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 calma Que bagulho tá complicado aqui Calma, 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 calma Não Matamos mais um, beleza Dá esse negócio aqui, mano Pelo amor de Deus Tá complicado, mano Ah, eu ouvi mais alguém cair Ah, não Ah, não Não, 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 não Nossa, matamos mais um Calma, 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 calma Real minha vida, real minha vida, real minha vida Tem eu e mais um só Tem eu e mais um só Calma, calma Calma Eu preciso de coisa, mano Eu preciso de coisa Preciso de uma coisa pra realar minha vida, mano Calma Chapnizum Aqui tem arco Aqui tem posição Eita, caramba Aqui tem posição de speed Joguei, beleza Minha vida tá realando já Beleza Bom, vou lá pra cima agora Ou espero o baú pra fazer refil Vou esperar o baú pra fazer refil, mano Na moral Acho que vou esperar o baú pra fazer refil, mano Sei lá Não sei, não sei, não sei Não sei o que eu faço agora Meu Deus do céu A gente matou todo mundo aqui nessa partida agora Meu Deus Tá, vamos subir Vamos subir Cadê esse cara? Cadê esse cara, velho? Opa 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 Beleza Já peguei um negócio Bom aqui Beleza Deixa eu descer aqui Tá, cadê esse cara agora? Ah, já achei Já achei Vai, cara Nossa Que arco é esse Que arco é esse, tio Caraca Que arco Vou vazar daqui Vou vazar Nossa Que arco forte do caramba, mano Agora você pediu pra morrer, né, cara Você pediu pra morrer também, né, cara Você pediu pra morrer também, né, cara Você quer pular aqui na minha frente Ah, você pediu pra morrer também, né, cara Ei Meu Deus do céu Viu Ai, meu Deus do céu Vamos pra mais uma parte daqui Vai, galera Bom, eu fiquei um tempinhozinho Trazer Skywars, galera Porque Eu fiquei um tempinho banido do servidor, velho Porque eu joguei de time Aquele vídeo com o Pedro, lembra? Vocês lembram daquele vídeo? Então Eu joguei de time E não pode jogar de time Eu não sabia disso Eu não sabia disso Tipo, você tem que jogar o de time mesmo, tá ligado? Você quer jogar de time E eu não sabia disso Fazer o que? Acontece As pessoas erram As pessoas erram Eu erro Você erra Sua mãe erra Todo mundo erra Todo mundo erra, tá ligado? Todo mundo erra E eu vou aqui pro meio já, mano Vamos pro meio aqui já Joga isso aqui Joga isso daqui E vamos pegar os itenzinhos aqui no meio Aqui eu não peguei nada Aqui eu não peguei nada Aqui eu não peguei nada também Aqui já vem Já toma essa combada Beleza Já combei uma aqui Ok Tem uma coisa melhor pra mim? Tem essa daqui Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Tá, parece que não tem mais nada Ó, tem mais um cara aqui Vai tomar aquele combo do Jiraya E cadê o outro cara? Aqui ó Briguem aí Briguem aí Briguem aí Vou bater no cara que tem mais vida, óbvio Aqui, 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 aqui Aqui, tchau Eu preciso de uma maçãzinha Maçãzinha Isso E isso Agora tô fudido, mas E tem um cara ali E tem um outro cara ali Aqui ó Vai tomar o outro combo do Jiraya Aqui ó Aqui ó Aqui ó Combo do Jiraya Ganhamos mais uma aqui O negócio tá ficando bom aqui Eles tão vendo O negócio tá ficando bom aqui, né? Tá ficando legal isso daqui Tá ficando legal Se jogar isso daqui, né? Bom Vamos pra mais uma parte daqui, galerinha Bom Vamos lá Eu ia comprar kits agora Mas Infelizmente não tenho o dinheiro no servidor E sei lá Não tô afim de gastar dinheiro Na vida real com isso E opa Já vim legal aqui Já gostei do que eu vi aqui Já gostei do que eu vi aqui Aqui Beleza Beleza Gostei, 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 gostei Vim legal, vim legal Põe aqui Põe aqui Põe aqui E vamos pro meiuca Bora pro meiuca Que lá que a porrada acontece Aqui eu já consigo Pular Já Ah, eu joguei de pó Ah, eu sou muito burro, né, velho Eu não li de que que era Ah Vai, calma aqui, ó Aqui, ó Não Não Ah, você tá sem peitoral, cara Que Que pena Você tá sem peitoral Então, briguem aí Ah, tá bom, esqueleto Tá bom, esqueleto Tá uma uva pra você, né Nossa, boa Pegamos coisa legal Tá bom, cara 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 Tá bom Tá bom Tá bom Ai, corre Corre, então Vai Corre Corre A mão sabia você Que eu estaria aqui Eu estaria aqui Calma Pode correr Pode correr Pode correr Ai, meu Deus do céu Esses caras que tem que correr Ai, meu Deus Ah, beleza Deixa eu pegar essas flechas aqui Tem um cara aqui, ó Bom, basicamente Eu vou tentar matar esse cara aqui Ele tá me irritando Que cara chato, velho Que cara chato Mãe, ele com certeza Eu não tenho O cara matou ele O cara matou ele Porque eu ouvi Aqui, ó Aqui, ó Toma essa combada Vai, cara Hã? Que isso? Que isso? Ah, isso Põe ali Ai, que isso? Que isso? Que que foi isso, Marilene? Que que foi isso? Tem isso daqui aqui Isso daqui não é nada Sharpen Beleza Tá Ah, tem dois players Tá Cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Tá, não sei onde ele tá Não sei onde ele tá Eu tô sem bússola Nem bússola tem Ai, meu Deus do céu Aqui Oi Oi, cara Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, cara Tudo bem Ah, cara Comigo tá tudo bem também Cara Ai, meu Deus do céu Esse mapa é legal Porque ele não tem meio Então Esse mapa aqui é o meio Mapa suicida Tá ligado? E aqui só tem um Ah, não Tem aqui Agora eu vim Legal E eu vou Ruxar já Pra essas ilhas aqui do ladinho Vamos lá Beleza Cheguei já Cheguei Nada demais Isso daqui é o que? Poison Beleza Deixa eu dar um rolezinho Pelo mapa aqui Vamos ver Nada Ouvi um cara caindo aqui Não é nada demais Beleza Caraca, mano Não tem um baú legal, velho Já foi um Enderpearl Beleza Vou ficar dando um peão aqui no mapa, velho Vou ficar dando um peão aqui no mapa Mais enderpearl Isso daqui é velocidade? É Ótimo Ótimo Amo velocidade Amo velocidade Sabe por que que eu amo velocidade? Por causa disso daqui, ó Por causa disso daqui, ó Por causa disso daqui, ó Por causa disso que eu amo velocidade Por causa disso que eu amo velocidade Por causa Disso daqui também, ó Ó, ó, ó Aqui, ó Mano Beleza, nós temos mais um Beleza, pega essa maçã Como essa maçã, beleza Quero esse arco aqui, ó Ah, tem dois players Beleza Beleza Eu gosto muito de mapas Que tem esses meios grandes, cara Sério, eu gosto demais, velho Ó, e vai começar E a gente Aqui Espada Peitoral Beleza Vamos descer aqui Tem mais baú aqui embaixo? Tem mais um baú Nossa Vim bem, hein Eu vim bem Beleza Ótimo 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 Tá Quebra aqui Eu vou por baixo, mano Por baixo é a melhor coisa desse mapa, velho Por baixo é a melhor coisa desse mapa, galerinha Aqui, o cara tá jogando coisa em mim Vocês tão vendo, né Vocês tão vendo, mas não adianta Não adianta Não adianta Pai já chegou aqui no meio Pai já chegou aqui no meio Nossa, esse cara fuor aqui, mano Esse cara fuor aqui, mano Doidão, mano Doidão Aqui ó, você pega tudo, mano E joga fora, joga fora Coloca, coloca Cobre isso Ah, agora tá bom Agora tá bom Onde tem mais baú aqui? Aqui tem mais baú Aqui tem um bloquinho Precisa de um arquinho Ó, deu um arquinho, um arquinho Ali, ó Ali, ó Derrubei Agora vem aqui Tchau 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 Tá É... Vamos ver agora Isso daqui é o quê? É poison Não vai jogar em você igual na outra Viu, idiota Beleza Hum... Eu vou subir por aqui, cara Eu vou subir por aqui Eu queria... Eu queria Ender Prima Vaz e Folha dos Bates Estou Fui Será que tem baú Nessas coisas aqui? Ó, tem cara lá do outro lado Será que tem baú Aqui nesses lugares Aqui, assim? Ah... Deu Pelo jeito não Pelo jeito não Tá Eu vou ali Vou puxar naqueles caras ali Vou comer uma maçãzinha E vou Tu... Vai, cara Eu achei que você ia me isolar, cara Achei que você ia me isolar, cara Achei que você ia me isolar Mas você não vai, cara Você não vai, cara Me isolar Você não vai me isolar Não vai, sabe por quê? Porque eu tenho a força, cara Eu tenho a força Igual aquele da de pô ali, ó Suavão ali, ó Tá Tem alguém no meio aí? Pelo jeito não Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no meio Se não tem ninguém O refil vai dar em 50 segundos Eu vou ali pra baixo já, cara Ali, ó Ali, ó O refil vai dar agora Beleza Beleza, eu tô suavão aqui embaixo Tô suavão aqui embaixo, ó Aqui, ó Aqui, ó Eu vou acertar ele aqui a pouquinho Dá a cara aí Alguém caiu? Não Agora caiu Calma Calma, 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 calma Tá bom que você vai me matar assim, cara O cara tá achando que é um Stomper, tá ligado? Do HG Nada aqui Nada demais aqui também Tá, vou pegar esse capacete aqui Que é mó bom Beleza 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 Queimar isso aqui, né? Pra Pro negro não pegar, né? Vamos atrás do cara Vamos ver onde ele tá agora Tá, cadê você, meu filho? Será que é o Deadpool ainda, mano? Não é possível que é o Deadpool ainda Ah Feio Ah, ganhamos Ganhamos Tá bom Mas é legal esse mapa aqui Eu não sabia Mas tem coisa ali em cima, ó Nas quatro torres tem baús Isso aí eu não sabia Mas, galerinha É isso daí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Eu vou ler aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? E se quiserem mais Skywars Deixem aí nos comentários, beleza? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Um beijo pra vocês E é nóis Tchau